Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, eu quero ter uma conversa séria com você que tem do outro lado. Nossa cidade está com um surto de sarampo e a forma mais segura e eficaz de proteger nossas crianças contra essa doença é com a vacinação. Todas as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade devem tomar imediatamente a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Levem as crianças a uma unidade de saúde, não se esqueçam da caderneta, avisem nas escolas, nas creches e reforcem a importância da vacinação. Lembrem-se que somente com a vacina elas estarão protegidas de verdade. O sarampo pode causar sequelas graves e até matar. Saiba mais em saúde.gov.br barra sarampo ou ligue 136 Ministério da Saúde. E olha, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, por falar em saúde, a gente tem hoje o nosso quadro Saúde Nota 10. E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado algumas informações extremamente importantes. Você sabe que todo mundo busca pelo corpo ideal e nessa busca, às vezes a pessoa fica insensata e acaba não avaliando e refletindo muito bem o que coloca para dentro do corpo. E não se mantém naquele foco de dieta e exercício físico. Acaba usando remédios, anabolizantes, para poder mudar o corpo todo. Só que isso faz muito mal para a saúde. E é o que a gente vê agora na reportagem. O uso de anabolizantes, que acelera o aumento da musculatura, oferece riscos à saúde. O uso indiscriminado desses produtos, sem orientação médica, pode causar efeitos colaterais, problemas no fígado e no coração. Além do aumento do colesterol ruim, infarto, derrame e até mesmo o câncer. Com o mundo moderno, sempre procurando uma imagem melhor, procurando a perda de peso, então vem sempre a esperança de usar esse hormônio para conseguir um corpo perfeito. E aí é que mora o perigo. Por que mora o perigo? Porque o uso desse hormônio, na ausência de uma deficiência, ele não vai fazer o bem, ele vai fazer o mal para a pessoa. O uso indiscriminado é proibido nas academias e exige indicação médica. Sempre eu indico para os alunos, procuram sempre um profissional da área. Não induzir, ou então, ah, meu amigo toma, eu vou tomar também. O corpo, eles são de maneiras diferentes. O corpo humano, ele corresponde de maneiras diferentes. Cada um tem uma individualidade biológica. Então, assim, nessa questão de tomar hormônio ou não tomar, eu aconselho procurar um profissional da área. Então, se eu tenho uma dieta onde eu consigo melhorar os meus músculos, a formação de massa muscular, se eu dou o substrato que a gente fala, que é o alimento para o músculo, e eu faço um treino adequado, um treino bom, um treino com esse objetivo de aumento de massa muscular, eu consigo, sim, estimular o aumento de massa muscular. E eu consigo fazer um objetivo, realmente, do ganho de músculo com os alimentos, com o substrato. Quando usado sem orientação, o anabolizante pode causar na mulher fraqueza no cabelo, colesterol alto, alterações no ciclo menstrual, pescoço largo, ações agressivas e calvície. Nos homens, a calvície e a agressividade também acontecem, com risco ainda de aumento das mamas e atrofia dos testículos. Os anabolizantes são hormônios sintéticos, normalmente derivados de testosterona, que estimulam as células musculares e aumentam a absorção de tudo que faz o músculo crescer. Muitas vezes a pessoa está produzindo a testosterona em um nível menor por conta de uma síndrome metabólica. Ganhou muito peso e o tecido adiposo acaba convertendo a testosterona, então o paciente não deixa de produzir testosterona, mas acaba convertendo em estrogênico, hormônio feminino. Então, enquanto não se perder peso, não reverter essa situação de sobrepeso, de obesidade, síndrome metabólica, pode haver a necessidade de repor essa testosterona, e aí vai ser por um tempo, por um período pequeno. Então você já sabe, se pensar em usar anabolizante, tem que ser por indicação de um profissional e não para facilitar um resultado que pode custar a vida. A pessoa desvirtua tudo, né? Atividade física e dieta é para poder manter a saúde, melhorar a longevidade, aumentar a longevidade, melhorar, trazer o envelhecimento, nesse dia que a gente está falando de dia dos avós aqui, né? Trazer o envelhecimento com qualidade de vida, com força, com disposição, e o caboclo vai lá e aplica um monte de bomba no corpo, nesse único corpo que Deus deu para a gente, né? Que a nossa vida não é de videogame, é importante que se diga, se morreu, acabou. E aí a gente, acabou nesse mundo, né? Tem ainda outro lá, mas aí você vai ter que esperar ainda reencarnar de novo para poder... Então aí você está aqui, aproveitar a vida com saúde, com boa disposição, põe um monte de bomba para dentro para ficar com um muquezinho, né? Para ficar definidinho, e aí tem um monte de efeitos colaterais que não vale a pena. Se você está querendo enfrentar a academia, a musculação, como objetivo de vida, como um praticante, um desportista, procure orientação médica e orientação profissional na área de educação física, para você poder saber os caminhos de entrar nessas competições que tem de bodybuilding, né? As mulheres aí de biquíni, não sei o que, atleta biquíni e tal. Caso contrário, não vai da tua cabeça. É burrice. Vai ficar com uma série de sequelas, vai ficar com uma série... E ainda vai ficar feio, porque mulher mesmo gosta de cara saudável, tá? O cara vai ficar feio, cheio de espinha, a mulherada vai ficar toda torta, em vez de ficar bonita, ficar mais bonita, ainda vai ficar com voz de menino, não dá, não dá certo. Quer dizer, eu penso, né? Minha opinião só, né? Claro que a gente tem as nossas linhas aqui abertas para você manter e falar suas opiniões, mas a minha opinião é essa. 11 horas e 26 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pior do que você procurar anabolizante em academias, que é o que acontece muito, é você ir à farmácia e a farmácia estar irregular. Olha só que situação, os fiscais da Devisa e do Conselho Regional de Farmácia interditaram duas farmácias na zona norte da capital. Além da falta de farmacêutico, eles flagraram a venda ilegal de medicamentos. Acreditem, 11h26, vamos ver. A placa faz o alerta, evite automedicação, mas a própria drogaria incentiva o consumo de remédios sem receita médica. A venda aqui era livre, até mesmo de antibióticos. As irregularidades levaram os fiscais a lacrar essa farmácia na cidade de Deus, zona norte da capital. Ele não possui licença sanitária, a drogaria já vem de um histórico de irregularidades e detectada tanto pelo Conselho de Farmácia quanto pela vigilância sanitária. A ação partiu de denúncias feitas por profissionais da área e pela população. A vigilância gera multa para o estabelecimento, assim como o Conselho Regional de Farmácia também gera essas multas para que eles possam estar sendo penalizados dentro do que a lei preconiza. Nessa outra farmácia, também na mesma área, os fiscais encontraram injeções disponíveis em local quente e para aplicação sem farmacêutico. Não teve jeito. O Conselho Regional de Farmácia do Amazonas já registrou este ano 169 estabelecimentos clandestinos e é o próprio conselho que pede à população tudo isso em prol do consumidor. Os números para denúncias são 3584-3732 e 99207-2174. Você coloca a sua vida em risco, você não sabe a procedência desses medicamentos, né? Então, procure estabelecimentos regulares, verifica, conversa com o nosso profissional farmacêutico. Ele é o profissional orientado a prestar os seus esclarecimentos. Sabe o que é pior no indivíduo que vai a uma farmácia comprar antibiótico sem receita, sem prescrição médica? O pior no ser humano, um dos piores defeitos no ser humano é a arrogância. É você acreditar realmente que você pode curar uma doença sem o auxílio médico, sem a ajuda do médico. Os antibióticos, eles foram estabelecidos à venda com receita duplicada, aquela receita que fica uma via na farmácia e outra via lá com a pessoa para poder fazer a prescrição. Por quê? Porque nós estávamos criando superbactérias, bactérias que os antibióticos que hoje circulam no comércio farmacológico não funcionavam mais, porque a bactéria ela se adapta. A bactéria se adapta. Então você toma, pega um antibiótico e você toma três dias, quatro dias, em vez de tomar os sete dias que o médico mandou, porque você já sente melhora, e aí a tua bactéria ainda está dentro do teu organismo. Na próxima infecção que você tiver não vai ter antibiótico que vai curar. Vai ter que ser internado, vai ter que usar antibióticos de primeira geração, de última geração, num pronto-socorro. Porque foi arrogante e não entendeu que a partir do momento que todo o Ministério da Saúde e a legislação proíbe venda de antibióticos na farmácia é pra melhorar a saúde da população. Porque nós, na automedicação, acabamos criando verdadeiras bactérias poderosas, que os antibióticos estão aí, não vão dar conta. Então a gente precisa entender isso, principalmente não entrar em farmácia, que tem gente lá vendendo remédio por trás dos panos. São corruptos, iguaizinhos os que estão lá, lá em Brasília, que todo mundo reclama. São igualmente corruptos, porque todo mundo que infringe a lei é corrupto, é ilegal. Não me interessa qual é a lei. Se tem uma lei é porque tem todo um conjunto de normas pra poder fazer com que aquela lei esteja em vigor. A gente não pode desfazer a lei e não obedecer a lei. Isso é errado. E o errado pra um é errado pra todos. Não adianta, não tem que escolher o erro. Não tem que escolher qual é o erro que você vai cometer. 11 horas e 30 minutos, a gente pega essa informação pra você que tem do outro lado, pra trazer pra você que isso aqui é relação de consumo. A gente precisa ter essa responsabilidade. Quem vai até a farmácia tem que ter responsabilidade com o que vai comprar pra si. E o dono da farmácia também. Senão pode gerar uma série de ilegalidades, principalmente com relação ao código de defesa do consumidor. E por falar nisso, são 11 horas e 30 minutos. Hoje é quinta-feira, é dia do nosso quadro E Agora Consumidor. Olha, hoje nós vamos trazer pra você que tá aí do outro lado, a história de uma contadora que contratou uma arquiteta pra fazer um plano de imóveis, de imobiliário dentro da casa dela. O que que aconteceu? Ela pagou o valor de 6 mil reais pra essa arquiteta em 2015 e até hoje a arquiteta não apareceu com o imobiliário. Vamos ver como é que foi essa história direitinho. O Bruno Fonseca foi lá conferir direito e a gente vai ver agora. Roda pra mim. Essa contadora tinha um sonho, o de decorar o quarto dos filhos e o dela para o melhor conforto. Em 2015, contratou uma pessoa que faria o serviço. A arquiteta mandou todos os projetos. A cliente ficou satisfeita e fechou o negócio. O serviço começou a ser feito, só que no mesmo dia que parte dele foi realizado, já teve defeito. Essa história já dura três anos. O prejuízo foi de 6 mil reais. Até hoje, nada foi concluído e nem o dinheiro teve ouvido. As provas estão aqui, tem o contrato, tem recibo que já foi pago, ou seja, 6 mil reais de prejuízo. O que a Priscila sonhou pro quarto dos filhos e pro próprio quarto, tá se tornando um verdadeiro pesadelo. O último contato que a cliente fez com a arquiteta foi em março desse ano. Na conversa, ela dizia que iria devolver o dinheiro, mas segundo Priscila, foi mais uma enrolação. Ela me ligou dizendo que queria fazer um acordo comigo pra fazer o pagamento. Ela disse que não podia me pagar tudo de uma vez, mas que se ela pudesse pagando aos pouquinhos, ela iria fazer esse pagamento. Eu aceitei numa boa, isso foi em março. Ela me disse que dia 30 de março ela me pagaria a primeira parcela. A gente parcelou num total de 8 mil reais. Então, pra entender, ela vai te devolver, iria te devolver todo o dinheiro. Isso, ela iria me devolver. Além de toda a situação do trabalho não concluído, Priscila trabalhava com vendas de roupas e chegou a vender algumas peças para a arquiteta. Priscila levou um prejuízo de mais de 4 mil reais. Aí a gente fez um acordo, eu disse pra ela que eu aceitava, que ela me pagasse, que eu queria só que ela me pagasse realmente, porque eu tinha que fazer o que eu tinha planejado, né? E eu tô aguardando até hoje. Aí, isso se passou dia 30 de março, 30 de abril. Quando foi em maio, passei novamente uma mensagem pra ela, ela me disse que me pediu mais 15 dias e isso tá até hoje. Até hoje ela não entrou em contato comigo mais. E disse que a última vez que eu falei com ela, ela me falou que não podia me pagar porque a irmã dela tinha falecido. E desde lá, nunca mais ela entrou em contato comigo. Essa é uma das desculpas. Uma das desculpas que já são... Já até perdi a conta, porque ela já fez de tudo pra não me pagar. Olha, a gente tá vendo aqui, ó, que existe realmente aqui todos os comprovantes, todos os documentos que ela tá falando a verdade. Existem também as conversas no WhatsApp que sempre aí vem uma desculpa atrás da outra. Como é que você se sente sendo prejudicada desse jeito? Totalmente lesada, né? Ela tá me fazendo assim... Eu me acho de palhaça. Porque se fosse ao contrário, eu fiz todos os pagamentos certinhos. Paguei até o que não era pra pagar, porque só era pra me pagar depois. Que ela me entregasse o material. Como sempre, ela tinha uma desculpa, que o filho tava doente, que ela tava precisando do dinheiro, que o marido dela... Todo mundo ficou doente da família dela. E aí, a pessoa aqui, com o coração besta que a gente tem, fui lá e deu o dinheiro e ela não me entregou. O caso já está em processo na justiça, mas até agora, nada foi resolvido. E agora, doutor, o que eu devo fazer? Priscila não é uma pessoa besta. Priscila é uma pessoa honesta. É importante que se diga isso. A gente contrata um serviço, a gente vai pagar pelo serviço. Quem é honesto vai pagar pelo serviço. O problema não está na Priscila. O problema está na prestadora do serviço. Bom dia, doutor Jaime Benchaia. E agora, doutor Jaime, o que a Priscila vai fazer? Bem, bom dia, Márcia. Bom dia, meu amigo consumidor, minha amiga consumidora. As providências que eram para serem tomadas, a Priscila já tomou, né? Que era entrar com uma ação judicial. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 35, dá três alternativas para a dona Priscila. Primeira, exigir o cumprimento forçado da obrigação. O juiz pode aplicar uma multa, no caso de descumprimento. A segunda, ela pode aceitar um outro serviço equivalente. Para compensar esse que não foi feito. E o terceiro, é recidir o contrato e ter o dinheiro de volta. Inclusive, atualizado monetariamente. Agora, a gente vê uma situação dessa, assim, e é bem característico mesmo quem não está com a intenção de pagar. Porque começa a meter um monte de gente na história, das duas. Mete a família, mete isso, coloca aquilo. E a gente vê a clareza de que a pessoa realmente tem uma intenção de não cumprir com um comprometido, né? Com um prometido e com um comprometido. E a gente também viu um outro agravante. Ela fez compras com a Priscila, a arquiteta. Ela comprou roupas da Priscila e não pagou as roupas que vendeu para a Priscila. Então, a gente vê uma série de prejuízos aí que essa mulher acabou ocasionando para a Priscila. Agora, me diga, existe essa relação de consumo com prestadores de serviço individuais, como é o caso da arquiteta? Existe essa relação? É o Código de Defesa do Consumidor também que abrange, né? Existe. Que atende. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nessa relação com o profissional liberal, tá? No artigo 14, parágrafo 4º. Existe sim, mas o que é mais importante dessa matéria? Não, Lácia. Você, quando for contratar qualquer tipo de serviço, não pague de uma vez só. Divida, paga 50% no começo, 50% no final, ou conforme for a execução dos serviços. Que é exatamente para não ter esse tipo de dor de cabeça, essa é a preocupação que a dona Priscila está passando. E principalmente aprenda a dizer, não, não tenho. Ah, fulana, dá para adiantar mais um pouco e tudo e tal e tal, porque... Não, não posso adiantar. Se você não me der o serviço, sabe qual é o problema também? Nós temos o hábito, como nós somos muito calorosos, muito amistosos, a gente já faz logo uma relação de amizade. A gente precisa entender que nem todo mundo que passa pelo nosso caminho vai ficar no nosso caminho. Nem todo mundo que passa sorrindo e tratando a gente bem vai permanecer na nossa vida. Então, às vezes, a pessoa vai passar, vai prestar um serviço e vai embora. Então, a gente não tem que botar essa pessoa dentro da nossa casa, botar dentro da nossa vida e assumir com ela compromissos do futuro, como aconteceu. Ela, pelo visto, estabeleceu uma relação com essa moça, vendeu roupa, ou seja, compra aqui, você paga depois, não sei o quê. E acabou sucumbindo às investidas dela, de dizer, olha, meu filho está passando mal, meu marido está passando mal, ela se compadeceu e acabou antecipando todo o valor e agora está nesse prejuízo todo, doutor Jaime. É, exatamente. Quanto à roupa que ela vendeu, ela pode realizar uma cobrança judicial também, para não ficar tanto no prejuízo. E a outra ação já está tomando seus devidos providências, que é receber o dinheiro de volta. Receber o dinheiro de volta. Uma outra observação também é quem é profissional autônomo, que trabalha com vendas, que não tem, de repente, ali a empresa, mas que vende roupas, vende joias, vende bolo, vende, né? Com essa crise toda, as pessoas acabaram achando essa alternativa. Existem várias maquininhas na internet de cartões de débito e de crédito. Você paga um percentual, adquire essa maquininha e você não vai mais levar calote. Não tem mais por que vender com caderneta. Isso era na época da taberna lá do seu prestador lá no Japinho, que a gente tinha uma cadernetinha, ninguém rasgava nem uma folha, todo mundo pagava todo mês lá para o seu prestador e não tinha problema nenhum. Mas a pessoa fica vendendo a confiança e aí acaba levando calote também. Então o ideal é que não faça isso. Tente trabalhar com o mínimo de formalidade no seu negócio para que ninguém passe a perna em você. Tem mais alguma outra dica hoje, Dr. Jaime? Tem, tem algumas dicas aí, inclusive para reforçar a matéria. Cadê a primeira arte? Vamos ver qual é a primeira dica do Dr. Jaime Benchaia. É sonho, não pesadelo. Fornecedor não cumpriu o combinado. A gente está vendo ali uma cena de casamento, né? Exatamente. Isso é caso de noivo, quando termina, é? É, ela contratou, no caso aí, os serviços para fazer o casamento e não foi realizado. É muito parecido aí com o caso da matéria. Como vê isso? Alguns cerimonialistas que não são sérios, né? Que acabam prometendo mundos e fundos por preços muito baratos. A gente vê também isso em formaturas, né? Exatamente. É muito comum em formaturas. Muito comum. E aí o que tem que fazer? É a mesma coisa. Entra com a ação. Exigir o cumprimento forçado da obrigação, exigir o abatimento proporcional também, aceitar uma prestação equivalente ou anular o contrato e receber o dinheiro de volta. Existe ainda aquela decisão do noivo que desiste de casar, aquelas coisas? A gente viu alguma coisa assim de entrar com a ação, de dano moral? Vai muito do juiz. Vai do juiz, né? Para ver se realmente cabe ou não. Mas já teve ações assim no nosso país aí? De mulheres que processaram o noivo que largou. Em Brasília teve. Eu vi alguns julgados nesse sentido. Que coisa, né? Acho que é o fundo do poço, né, doutor Jair? É. Eu não faria isso, não, sabe? Eu ia embora. Eu falava, meu filho, quem perdeu foi você. Tchau. Ô, me igual biscoito, vai um, vem oito. Brincadeira, gente. Isso não, tá? 11h40, a encomenda não chegou, diga. Esse outro poço é no mesmo sentido. Vale muito para aquela encomenda que você compra via internet, que é telefone e não chega. São as mesmas situações. Tá lá no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. O atraso na entrega do produto caracteriza descumprimento da oferta. Nesse caso, o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor dá ao cliente três opções. A exigência do cumprimento forçado da entrega. Outro produto ou prestação de serviço equivalente. E desistência da compra e restituição integral do dinheiro já pago. Lembrando que existem muitos sites que, obviamente, a venda é virtual. Você tem lá o CNPJ, mas não tem um local físico para ir reclamar aquela sua compra. A pessoa ainda assim pode promover a devidação. E o site é obrigado a mandar um representante para o dia da audiência. É assim que funciona, né, Dr. Jair? Perfeitamente. Tem o CNPJ da empresa que só é entrar no CNPJ no site e dá todo o endereço da empresa. E aí você que está aí do outro lado fica achando, ah, mas não tem empresa aqui, eu vou levar mesmo um calote que eu comprei na internet. Não. O Código de Defesa das Nossas Leis defendem as pessoas que vendem só pela internet e não tem aquele espaço físico. Então você não tem que levar calote. Não tem um lugar, isso vale inclusive para as empresas que já fecharam, já saíram daqui da região. Não é isso, Dr. Jaime? Exatamente. Já saiu daqui da região, não tem mais nenhum espaço físico aqui. Eles são obrigados a mandar um representante para poder participar dessas audiências e fazer representar a pessoa jurídica que foi embora, que não existe aqui na cidade, né? Exatamente. É o preposto da empresa. É o preposto. O último post é... Tem mais um post. É, é o último. Cliente antigo tem direito de aderir a qualquer promoção? Como é isso? Você que tem assinatura de TV, telefone, e é muito comum cada mês ter uma promoção diferente, você fica sabendo que você tem direito de participar da promoção. Você tem direito de incluir aquele baixo custo, aquele mega a mais, você tem total direito em participar dessa promoção. Ah, quando você já tem ali o seu pacote, que você paga muito tempo. Exatamente. Não, se está sendo oferecido para as outras pessoas, você também pode entrar naquela promoção lá. Exatamente. Tá ótimo. Então, mantenha-se informado e pesquise. Olha lá no site, dá uma olhada no que é que você pode fazer para pagar menos pelo serviço prestado. Dr. Jaime, mais uma quinta-feira, muito obrigada. Muito obrigado também, Márcia. Mande suas dúvidas, não deixe de mandar, viu? Até a próxima quinta. Ah, isso mesmo, manda para o nosso WhatsApp, você que tem qualquer tipo de problema de relação de consumo, é o mercadinho, é a taberna, comprou em grandes departamentos, lojas de grandes departamentos, a gente está aqui para isso. São 11 horas, Raí, meu Deus, que susto. São 11 horas e 43 minutos, você que está aí do outro lado, não se esqueça de participar do nosso Agora Consumidor. Vem cá comigo. Vem cá comigo, Dr. Jaime. Tchau, Dr. Jaime. Obrigada, tá, Dr. Jaime. Tem mais um ingresso de sorteio aqui, vamos lá. Sortei em Cinemark, não foi isso? Vou fazer o CI agora, diretor, pode ser? O CI, está aqui, suma uma, tá? 11 horas e 43 minutos, você que tem do outro lado, manda a foto agora, para levar agora um par de ingressos da UCI. Vamos lá? Vamos lá, mandando agora para o nosso WhatsApp, 994217147. A gente dá prêmios de todos os tipos, de todos os jeitos, não deixa você na mão. Não tem por que não ir curtir um fim de semana com a família sem curtir o cinema. Tem um monte de cinema para criançada, ainda nesse restinho de período de férias. E olha, mandem o nome e o bairro para a gente poder identificar você. Tem mais uma ganhadora do par de ingressos da UCI. Olha aí, tá aí, você ganhou, pode vir buscar, viu? E deixa eu lembrar rapidinho da Marcela Tavares, não, depois, né? Marcela Tavares, ainda tem o para aqui, tá? Daqui a pouco a gente fala mais. 11 horas e 44 minutos, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.